Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Fazendo esse vídeo logo após o término da live de equipe do pós-jogo de Internacional 0 Atlético 0 jogo na Arena da Baixada e uma sensação boa que eu tô sentindo, sabe? Uma sensação de... cara, entramos no caminho certo porque em várias rodadas desse campeonato brasileiro eu sei que esse campeonato brasileiro não é paralelo pra gente levar em consideração pras próximas temporadas ou comparar com as temporadas anteriores porque foi um brasileirão, principalmente um primeiro turno muito abaixo do Atlético mas a gente viveu isso de perto, sabe? A gente tava aqui torcendo nos jogos horrorosos contra a Palmeiras, contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Fluminense contra o próprio Corinthians, contra o Internacional jogos que a gente olhava e falava assim cara, o próprio Atlético tá se afundando e era uma sensação muito ruim de saber se esse time pode dar mais esse time era pra estar brigando por coisa grande e não conseguia deslanchar profissionais que mostravam ter alguma capacidade não conseguindo demonstrar essa capacidade e a gente ficou pô, será que vai ser a cartilha do rebaixamento? Será que a gente vai ser o Cruzeiro? Vários técnicos na temporada os medalhões não conseguindo entregar aquilo que se espera deles mas chegou o céu todo uma limpa foi feita no clube as coisas começaram a acontecer e óbvio, a gente tá ali brigando por uma classificação pra pré-libertadores tem um jogo decisivo, decisivo quanto Corinthians, eu vou falar desse jogo mais à frente mas é muito legal a gente entender que daqui a 20 dias, daqui a 30 dias vai começar uma nova temporada e a gente tem o esqueleto de time que não vai ser desfeito podemos perder peças bem consideráveis, como é o caso do Necão mas se existe um esqueleto, existe uma ideia de jogo fato, fato a gente tem uma base super promissora que vai subir e vai auxiliar ainda mais esse elenco principal fato a gente tem talentos aí do time do time sub-23 que estavam emprestados Pedrinho, o próprio Iago Edner que vão voltar e vão ajudar fato então é um Atlético muito mais consolidado do que aquele Atlético que parecia perdido depois de um 2019 mágico mas que entendia que ia perder umas peças entendia que precisava fazer caixa o Atlético foi um clube que se deu super bem porque fez caixa no momento essencial antes de chegar a pandemia só que aquilo deixou o clube esportivo um pouco desmorteado as finanças estavam ótimas mas o futebol, o dia a dia do clube o trabalho mesmo do Dorival Júnior foi um pouco afetado por causa disso só que 2021 é diferente 2021 a gente chega com sangue novo mesmo não sabendo quem vai ser o novo treinador mas com uma esperança de um futuro muito melhor entendendo que o Atlético tem um projeto tem um projeto muito bem definido de futebol apostando nos jovens tem um projeto muito bem definido para os seus jogadores que são ídolos de referências como Thiago Eliano Santos e tudo mais tem um projeto muito bem definido para outros e outros personagens que vão chegar e ainda podem desencadear um trabalho muito bom no Atlético porque é aquilo eu tenho a teoria se existe algum clube que é feito realmente para fazer futebol no Brasil que é focado em fazer futebol é o Atlético que não tem pressão de conselho que não tem pressão de torcida que não tem pressão não tem pressão que eu digo é dia a dia muita gente frequentando treino e tudo mais sabe os atletas estão blindados às vezes isso é bom às vezes isso é ruim mas para o atleta isso é majoritariamente bom porque o cara está ali para jogar bola então vamos falar desse confronto com o Corinthians porque eu acho que vai ser um jogo muito especial porque é jogo grande e vocês sabem né esse elenco aí se amarra num jogo grande esse elenco aí gosta muito de um jogo grande meu Deus do céu e pô vamos levar em consideração aqui o time do Corinthians é bom? é bom tem uma sustentação defensiva jogando contra o ataque? sim mas eu duvido que o Atlético vai ficar mais com a bola que o Corinthians eu duvido duvido esse é o primeiro ponto segundo ponto a gente está pegando uma reta final ali de confrontos contra o Flamengo contra o São Paulo contra a Inter contra o próprio Corinthians vai ter Grêmio vão ter jogos ali de um nível de gabarito que a gente está exigindo desses caras ao máximo então esse elenco está se acostumando muito por essa reta final de pegar jogo grande então se a gente tiver um jogo de libertadores de pré-libertadores obviamente esse elenco está acostumado com um jogo grande foi um elenco que não teve um calendário tão vitorioso quanto 2018 e 2019 chegando em finais em finais e tudo mais mas essa reta final de campeonato brasileiro está sendo muito cascura e o jogo contra o Corinthians a gente tem alguns desfalos ali a gente precisa estudar direitinho o time que pode entrar em campo mas só colabora ainda mais com essa final reta final porra dura que o Atlético está enfrentando que esse elenco está enfrentando isso vai dar mais casca para Kaiser isso vai dar mais casca para Cadu isso vai dar mais casca para Christian isso vai dar mais casca para Pedro Henrique sabe o nível que o Pedro Henrique chegou no Atlético é um nível diferente de hoje o nível que o Carlos Eduardo chegou no Atlético é um nível diferente de hoje o nível que o Kaiser chegou no Atlético é um nível diferente de hoje o nível que o Richard chegou no Atlético é um nível diferente de hoje agora você imagina esses caras mais entrosados esses caras mais com mais tempo de trabalho juntos mais fechados mesmo como grupo sabe então não tem como não ter esperança pra esse jogo de Corinthians, cara é aquela velha história que tá no hino, né o brulegro é quem tem raça e não tem a própria morte se a gente ficar com muito medo se a gente ficar com porra, não vou me expor aqui esquece que ele tá doido o empate é ótimo pros caras os caras estão na nossa frente, tem um jogo a menos a gente tem que ser corajoso pra cacete não pode temer nem um pouco é ir pra frente não precisa ser uma escalação com quatro atacantes mas vale ser corajoso de mostrar vigor mostrar quem é o Atlético, sabe esse elenco aí tá sendo homem pra cacete no final da temporada então vamos lá pro Itaquerão dar a cara pra bater não perder nenhuma dividida a gente ainda vai fazer comparação tem muito conteúdo pra sair ainda dessa decisão contra o Corinthians mas tecnicamente nosso time não é pior que o Corinthians a gente perdeu no primeiro turno aquele jogo completamente injusto numa das piores fases possíveis do Atlético na temporada na década vou falar uma das piores fases possíveis do Atlético na década que foi a estreia do Mancini aquilo ali meu Deus do céu aquele gol de veral do me dói até hoje sabe me dói até hoje e vamos lá com coragem com noção que a gente pode ganhar noção do turno que o Atlético tá fazendo maravilhoso o Atlético interferiu claramente na briga pelo título o Atlético tirou três pontos do Atlético Mineiro o Atlético tirou três pontos do Flamengo o Atlético tirou dois pontos do São Paulo o Atlético tirou dois pontos do Inter a gente tá falando do top do top do campeonato brasileiro óbvio que esse campeonato é um campeonato com nível mais baixo mas aquele Atlético do primeiro turno por exemplo eu não conseguia isso estaria longe de conseguir inclusive mas é é legal ver ter esse sentimento é legal a gente poder é ter expectativa pra um jogo expectativa é algo muito foda imagina a vida sem expectativa você ali vivendo cada dia só torcendo pro dia acabar não a gente vai pegar o Corinthians Itaquera e vamos jogar pra cacete como a gente já jogou recentemente pra cacete Alvejaneda contra o Lívia como a gente já jogou pra cacete contra o Galo no Leirão como a gente já jogou pra cacete contra o Flamengo na área da Baixada não é estádio que faz esse time jogar bola esse time pode jogar bola Jonathan Abri dois laterais técnicos pra cacete dois construtores pra os lados melhor zaga melhor dupla de zaga do futebol brasileiro sabe um goleiro de seleção brasileira aí se você pegar do meio pra frente você tem a referência Micão tem o Carlos Eduardo voando crescendo Renato Kaiser quem sabe até um Jadson um canizinho que se dedica a horrores pra tudo dar certo se dedica a horrores trabalha quietinho mas se dedica a horrores quando é pra fazer segundo atacante faz quando é pra fazer lá do esquerdo faz quando é pra fazer lá do direito faz jogador foda aí um Christian que deve atuar nesse jogo uma baita revelação da base queria todos os times do futebol brasileiro ter revelado pelo menos um Christian no ano a gente tem qualidade a gente tem um dos caras que mais sabem de futebol no Brasil no banco de reservas agora vou sugerir pra vocês vou sugerir pra vocês o seguinte vamos criar um inferno nas redes sociais dos jogadores do Atlético essa semana vamos fazer uma movimentação pica eu vou falar isso na live mais tarde mas todo mundo vamos botar no Twitter vamos criar uma movimentação grande geral divulga ali hashtag é final qualquer coisa a gente vai bolar na live vamos criar uma movimentação gigante pra esses jogadores motivar os caras a chegar lá na arena com tudo fazer vídeo motivacional cacete vamos com tudo pra cima dos caras tá maluco tá maluco que é isso rapaziada primeiro vídeo do dia primeiro vídeo da semana é coragem 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 com o negro que tem raça não tem a própria morte vamos com tudo pra cima dos caras porque a gente pode a gente consegue e a gente vai conseguir valeu tamo junto intonante